e seja bem vindo a mais uma lenda na madrugada pessoal a gente comprou vários equipamentos do canal que a gente vai estar fazendo até as mais lendas do canal com os aparelhos que a gente comprou a vocês então se acompanha os vídeos as dez lendas mais pra vocês é ficarem por dentro do outro aqui ó o vulto preto aqui ó bem aqui ó sério mesmo aqui é assim bem na hora do palácio meio da mata penecim está focando lá na casa lá a sua bagunça preta que assim é bom fazer aqui está comigo ederson luan e vinicius já começou a gente eu não sou muito está cortando vídeo fazendo cortes mas como vai ser um vídeo hoje cumprido a gente vai a a gente pode fazer o que agora fazer uma exploração e depois começar a usar os aparelhos até de repente já pode mano será que eu deixei com dois vem na mochila e faz favor olha o horário então 12 e meia e agora é dois dois para dois cada um com uma mão aí hoje eu tô aqui ó o barulho barulho é e aí e aí e aí e aí e da última vez que o cara teve que não pegar um e já liga falar um lado na hora de começar stop mas eu não estava fofichando não vale tempo a gente não be Ouvinho pode ligar os é que eu liga e около 10 e aí Olha só, mano, olha só Os dois, os dois Mano, me arrependi agora Pessoal, olha aqui mesmo Ô Lu, ô Lu, tira o dedo daqui, ó Tira o dedo daqui, galera pode pensar que tem... Não, pega aqui assim, ó Pega sempre assim, ó Tá Tá, olha aí Aqui, galera Os dois K2 Nunca vi esse cara Tem alguma... ó Barulho, galera Barulho aqui, ó De pássaro assim, tem gente caminhando Ô mano, pega o K3 aí também, já Olha aí, não para, cara Não para, não para Olha aí, olha aí Tem alguma presença aqui? Ih, você deu uma risada É Uma risada de ver Vai, vai E a gente nem chegou a entrar ainda, mano Não corre, Luan Não É a primeira vez que tu vem aqui, hein Não, galera, aqui, ó É a primeira vez que tu vem aqui Não, não, não Vamos fazer a investigação certa Agora até o final Aí o K3, galera Aponta, aponta Vai apontando assim, ó A hora que tu vê que vai dar algum pico aí Ó, ouviram? Olha aqui Olha aí, mano Olha isso, mano Aqui, ó Olha aqui, ó Ó, não é a proximidade do Elisão Aqui Tá longe do outro, ó Não, não, não Se não interfere, pode chegar perto aí, Luan Aqui Não interfere? Olha ali, olha ali Olha ali Isso, a hora que tu vê que vai acontecer alguma... Inacreditável, Rodrigo Inacreditável Já tá Vamos entrar aqui em tomar frente aí Pra nós entrar no... Fala, galera Aqui é o Rodrigo de RT E é mais uma lenda do canal Eu acho, cara Olha as máquinas Olha o pico, mano E acabou de chegar Olha aqui, não tem música É uma capelinha É uma capelinha Pessoal, a gente tá usando... Eu ia me comprar um pedestal, cara Pra o cara começar a gravar com... Quando o K14 aparecer alguma coisa, chama Vamos aqui na manha Vamos na frente, mano Vamos lá na frente Aqui na manha, Rodrigo Aqui, essa entrada Aqui, aqui, ó Lá, lá, coloca lá Lá Beleza É que aqui também tem umas peças pra cá, né? É, mas vamos pra... Ô, mano O que que... Não, um desenho, um desenho Um desenho, um desenho Pessoal, se... Pessoal, se vocês... Se vocês verem alguma coisa aí na mata, galera É... No vídeo Comenta aí embaixo E outra coisa Se vocês querem que eu apareça mais no vídeo Comenta aí também Eu posso estar aparecendo mais no vídeo Fica ligado no K2, hein? Não, aqui, tá A boca, não, cara Pô, ali, né? A entrada do K2 estourou, né? Tá aí Vamos procurar... É, caminhar aqui, ó Lua Aqui, ó Aqui? Deixa eu ver se tá certo isso aí, mano Ó, aqui, ó Aqui, aqui Olha Olha isso, cara Olha, mano Nunca vi isso, cara Nunca vi isso, cara Tem alguma presença aqui queira chegar Fazer uma manifestação agora? Vou ficar de costa com o outro aqui É isso É, fiquem aqui, mano Pra as pessoas vão pensar que é, que é bobagem Vamos ver uma coisa aqui Deixa eu ver se... Olha isso, cara Vamos lá nos quartos Vamos fazer a investigação nos quartos Vamos fazer a investigação lá E vamos jogar o laser No corredor dos quartos ali Pra cá, Rodrigo? Não, acho que pra cá, pra cá é os quartos Vem, né? Vamos na frente, mano Pra galera não achar que alguém tá fazendo jogando pedra Sabe o que tem risco que pensa É, vamos aqui, ó Aqui, Vinicius Sabe onde é que é os quartos, né, Vinicius? Olha as cobras aí, mano Eu acho que nem vão pra eles Tá muito tapado Tá muito tapado aí, mano Vamos sair daqui Isso tá perigoso A manifestação, mas é lá, ó Olha só, a gente tá perto da BR Então a gente não quer jogar muito a luz Pra BR Como hoje tá parado o tempo Dá pra nós fazer o laser aqui, será? Não vou filmar muito ali Porque ali tem uma bobagem ali, galera Vamos fazer o seguinte É... Ô... Ô, Ederson Abre aí a mochila aí Pega o... Aqui, aqui, aqui Olha, olha, olha Deixa aqui, ó Bora aqui pro pessoal ver que não é... Aqui Olha lá, galera Não vou nem forçar nele, ó Ó Ó Os dois, ó Olha lá Deixa assim O que tá aqui É... Quer chegar perto Quer Se manifestar Olha o cadê, mano Ô, mano Tá sinistrando isso Tá sinistro Galera, vou dar um pause aqui no vídeo Pra nós podermos se organizar, tá? O que vocês acham? Boa ideia Galera, como vocês viram aí A gente passou Vamos se afastar um pouquinho Não consigo pegar vocês A gente passou aí o... O laser, né Se vocês pegaram alguma coisa aí, beleza Agora vamos começar aqui O K2 Vamos ligar o K2 Tem alguma... Tem alguém aqui Que queira se manifestar Pode mostrar Mostra a caixinha dele Ó Spirit Box Como é que é? O que tá aqui que é... A gente vai se apresentar pra vocês, tá? É... A pessoa que tá aqui Pode falar seu nome Pode falar teu nome, hein É homem ou mulher? É homem ou mulher? Paulo Paulo Isso mesmo Ô, Paulo Tu... Tu... Perdeu a tua vida aqui? Cadê o outro K2, mano? Quase Cadê o outro K2? Pega um K2, pega Pode pegar... Segura Ô, Paulo Tu... Nos conhece? Já vimos várias vezes aqui Gostaria de... Entrar em contato Com nós Bota o vírus com a doce Pra câmera Vou salvar Pode falar seu nome, sua idade Se fosse morto aqui ou... Ouvimos Ouviram? Peraí que eu acho que Acho que desligou Alguém me explica aqui atrás Sim Sim Paulo, tem mais alguém contigo aqui? Mais um Mais um Que Rodrigo? Que Rodrigo? Que Rodrigo? Tu me conhece Paulo? Calma me arrepiar Que Rodrigo? Olha Olha o K2 ali Olha o K2 Vou prestar atenção no K2 Tu quer o que Paulo? O que que tu quer Paulo? Não quer Uma oração, alguma coisa? Jesus Jesus ele falou Não, trouxemos vela hoje Estão me arrepiando Eu vou um pouquinho mais para trás Para enquadrar vocês Tem alguém mais aqui com o Paulo? Chega perto dos aparelhos Pode Olha 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 Tem alguma presença aqui? Tem É o Paulo que se aproximou perto do aparelho? Pode se aproximar de novo? Paulo Ele desligou de novo Paulo Paz aí Paulo Torro 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 Não, abaixa, abaixa Meio dia Boca 2 não para Torro Quer fazer algum mal Paulo? Sim Ajuda Ajuda Quer uma ajuda Paulo? Eu quero O que que tu quer Paulo? Por favor Ouviu? Por favor o que? O que? Tem alguém com o Paulo aqui? Tem alguém com o Paulo aqui? Não Aqui não Sim 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 Tu tem esforço para fazer alguma manifestação aqui Paulo? Veja 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 Vinícius, chegar mais perto ali Vocês ficam mais juntos para enquadrar vocês aqui na câmera Chega um pouquinho mais para trás aí Senão eu estou quase aqui Quantos anos você tem Paulo? Cruzou, 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 cruzou Consegue falar a sua idade? Qual é a sua idade Paulo? Qual é a sua idade Paulo? Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Você perdeu a vida aqui Paulo? Insíc turma Tem uma mulher aqui com o Paulo? Tem. Não? Calma. Faz muito tempo que esta aqui, Paulo? Sim. Quanto tempo, Paulo? Olha. Olha o K2. Vira o K2 pra cá, cara. Não, não, não. Assim. Como? Assim, mano. Chega perto de tio, o K2. Assim? Assim? O que esta aqui? Olha o K2, olha o K3. Olha, olha. Pode se aproximar do K3 aqui, esse aparelho aqui. Olha. Vamos te fazer mal. Tem mais alguém aqui com o Paulo? Ever. Consegue chegar perto do K2 aqui na minha mão? Agora eu te passo atrás, Vício. Já passo. Desculpe, Vício. Falou, desculpe. Paulo, qual é a sua idade? 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 Cara, tu quer uma oração? Não. Desculpa. Não. Cara, a gente tem que entender direitinho, tá? Pessoal, a primeira vez que esta usando Spirit Box, tá? Então, a gente vai se acostumando um pouco. Tem mais alguém aqui com o Paulo? Tem mais alguém aqui com o Paulo? Você poderia mostrar um sinal da sua presença para nós, Paulo? 31. 31. 31. Paulo, o que a gente viu na última gravação aí, que a gente não gravou, na verdade, lá naquela lugar, lá na capela. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Perfume forte. Mas não é perfume de pessoa que eles parecem de incenso, né? É. É mulher que tá com esse perfume aqui. É tudo que tá perfumado, Paulo? Galera, vocês não estão sentindo mais a gente... Cheiro de perfume de lavanda. Olha. 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 Olha esse manifesto. Não, não. Tem que apontar, mano. Quando tu aponta, ele... É por calor, tá ligado? Passou aqui atrás. Olha só. Já está cheiro de perfume já, olha. Olha. Seu vestido, seu vestido. Seu vestido. Seu vestido. Seu vestido. Tu que tava com perfume, Paulo. Isso. Isso, viu? Mano, passou um cara ali. Onde? Filhome. Filhome. Eu vi de relance. Eu vi de relance. Pô, e tu que passou ali, hein, Paulo? Passei. Passei, mano. Mas é uma mulher... Não, eu baixei aqui. Deixa, deixa, deixa. Pode deixar alto. Pode deixar alto. De novo. Cara, de novo. É tu que tá ali, Paulo? Dizé. Dizé. Joga... Joga... Isso pra minha... É tu ali, Paulo? Você tem isso! Quem... Sai fora! Sai... Sai... De novo. Saem fora, ela falou. Tem uma mulher junto. Passo! Tem gente aí. Vamos desligar o Spirit Box. Vamos chegar ali. Tem alguém aí? Pode desligar o Spirit Box. Desliga, desliga. Tem alguém aí? Tem alguém aí, mano? Tem alguém e apareça. A gente só vai gravando. Não é a gente. Pessoal, a gente não vai entrar muito pra lá, porque o mato tomou conta e tá perigoso. Faz tempo que a gente não vem aqui. Ai, caralho! Ah, mano. Falei palavrão, mano. Foi mal aí. Eu acho melhor que eu quero largar, mano. Vamos arriscar, mano. Que é cheio de pedra, cara. Vamos por aqui, vamos por aqui. Pessoal, olha. Que que é isso, cara? Foi em cima da nave, mano. Olha! Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Tá perigoso. Vamos sair, pessoal. Se inscreva no canal que não é inscrito. Dê um like. Olha! Sentiu a presença atrás de nós, pesada? É, cara? Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vamos lá, vamos. Tchau. Tchau. Tchau.